O objetivo foi mostrar a realidade das crianças atendidas através de uma integração com crianças que visitam a associação. Perceber que não é uma realidade tão longe delas, né? E que o mais importante é elas sentirem na pele, vivenciar as diferenças, né? A gente às vezes fala tanto para eles de diferença, de que todos nós temos alguma diferença, alguma limitação, mas às vezes a gente não expõe eles a essas limitações. A importância das crianças poderem vivenciar de uma forma mais concreta e mais próxima realmente da realidade para entender esse conceito que na idade que eles estão, né? De seis, sete, oito anos, aí é um conceito muito abstrato de entender o que é uma deficiência. Então a gente tentou vivenciar a deficiência com eles, como que é as limitações, as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia. A presidente se fantasiou mais uma vez de fadaúcha, um personagem que já faz parte da vida dela. Foi uma brincadeira na escola que eu estudava e eu fui entregar a primeira cartilha para a primeira série. E aí eu me fantasiei de ucha. E aí depois desses anos, o ano passado, eu resolvi resgatar aqui na instituição, né? Aqui na Defip. Eu acho que é isso, é uma mistura de fada com bruxa, mas que boa. Por que isso? Para mostrar que as coisas, nem no mundo real, ela tem que ser perfeita e bonita, né? Que existem as diferenças, que existem outras formas de ver, mas a felicidade e o amor, ele é único. Os colaboradores também fizeram demonstrações de como os atendidos recebem os tratamentos através de aparelhos. O que a gente está fazendo com eles se chama karma ortostática. Essa karma ortostática é usada para deixar o paciente em pé. Quando é um paciente cadeirante, um paciente tem dificuldade para assumir essa postura em pé, então a gente ajuda ela para fazer um treino. Após a integração, um grande piquenique foi feito para promover a socialização entre as crianças. Hoje nós dividimos a tarde com várias oficinas e depois da oficina faremos um grande piquenique com todos os assistidos e os alunos convidados, onde cada um poderá levar para a sua casa essa vivência de estar com os nossos e de ver que esse mundo pode se tornar diferente.